Carnaval 2019 Todo mundo ligado à noite do bem Nesse lance, bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doida pra ir dançar Solta o som pra animar a noite, DJ Todo mundo ligado à noite do bem Vai! Acelera, aê! O coração hoje é dia D Inverte Acelera, aê! O coração Ah! E acelera, aê! O coração hoje é dia D Inverte Acelera, aê! O coração Ah! Nunca ou não, eu não sei com o som Quando o ventre é bom, pensa bem, mente, sangra, confusão Tô feliz, tô afim, tô legal E nesse astral vou ficar até o amanhecer E acelera, aê! O coração hoje é dia D Inverte Acelera, aê! O coração Ah! Nesse lance, bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doida pra ir dançar Solta o som pra animar a noite, DJ Todo mundo ligado à noite do bem Acelera, aê! O coração hoje é dia D Inverte Acelera, aê! O coração Vem com a gente Tape, music, estúdio, gravando tudo Bora, Pepeu! Mão com mão, eu vou ser coxão Pensa bem, mente, sangra, confusão Tô feliz, tô afim, tô legal E nesse astral vou ficar até o amanhecer Comigo! Acelera, aê! O coração Hoje é dia D Inverte Acelera, aê! O coração E acelera, aê! O coração Hoje é dia D Inverte Acelera, aê! O coração É swing que você quer, querido? Pois toma!